Olá, tudo bom? Eu sou Cláudia Hall. Eu sou Cláudia Marisa. E a gente está aqui de novo com o Babies and Sounds, que é inglês com música para bebês e crianças. Bom, se vocês adivinharem qual canção que a gente vai cantar hoje, eu dou um doce. O McDonald. O McDonald é uma canção que já é bem conhecida, né? Mas a gente vai fazer de um jeito muito gostoso, ok? O que é importante a gente saber dessa canção? Primeiro, claro, aprender os animais, né? Mas uma coisa muito importante é o som dos animais, que em inglês é diferente. Então, por exemplo, the cow, the cow is similar. Então, the cow goes moo, moo. The dog goes woof, woof, woof. There's no cow-tow. The horse, the horse goes ney, ney. And the chick, the chick goes cluk, cluk, cluk. Diferente, né? Ok? Então, vamos lá. O som dos bichos, o som de todos os bichos. Praticamente todos os bichos é bem diferente em inglês. Então, fiquem atentos pra isso, ok? Pra não se dar errado. So, a gente vai usar esse lindo livro de pano, né? Com o old McDonald. Here is barn. Que vai ser a farm, né? Onde ficam os animals. E, como sempre, esse é o nosso material. A gente tem outros materiais. Pode ser que você tenha uma farm com os bichos de borracha. Aqueles durinhos. Isso é infinito, né? Então, pode escolher o que vocês acharem melhor. Ok? Let's go. O McDonough had a farm. E, a, e, a, o. E, o, that farm. He had a cow. E, a, e, a, o. Oh, McDonough had a farm. E, a, e, a, o. E, o, that farm. He had a dog. E, a, e, a, o. O, 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 o. O McDonough had a farm. E, a, e, a, o. O McDonough had a farm. E, a, e, a, o. And on that farm he had a... What did you know is this? What did you know is this? A horse. Yes. And on that farm he had a horse. E, a, e, a, o. What's the sound? E, a, e, a, o. E, a, e, a, o. Old McDonough had a farm. E, a, e, a, o. E, a, e, a, o. And on that farm he had a... E, a, e, a, o. Cluck, 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 cluck. Ok. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. E curtam o vídeo. E toda semana a gente posta vídeo novo. See ya! Beijo! Tchau! 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 E aí